O Che Guevara fuzilou milhares de cubanos e depois foi para o Congo implantar a sua revolução no Congo e no Congo ele se revelou um grande racista, porque ele imputou o fracasso da sua revolução no Congo aos afro-africanos, dizendo que eram indolentes, que só queriam saber de bebida, de música, que era impossível de se organizar. Eu vou vestir a carapuça no melhor sentido. O que que o Che era? Um médico. Ele era um médico que primeiro curava as pessoas, depois passou a tratar da alma das pessoas. Ele quis curar a alma da humanidade. Na esquerda, sempre arruma um jeito de dizer que você é inimigo do povo e contra-revolucionário. Como o Ernesto Che Guevara... Nunca falaram mal de Ernesto Che Guevara. Ele foi banido, não. Ele foi convidado a se retirar. Por que deu caso. Convidado a se retirar. Foi mandado para o Congo. Você conhece aquelas imagens? Ele, o Tia, heróis, barbudos, másculos, revolucionários, viris, com aquelas suas incríveis espingardas. Inclusive, espingardas fragélimas contra o Fusis. Não interessa. O que interessa é que eles derrubaram a ditadura, uma das ditaduras mais sublinárias e canalhas do mundo de Fungêncio Batista. Tu não é apoiar o Fungêncio Batista. O cara que transformou Cuba num cabaré. Não é verdade. Aquilo era um cabaré, um puteiro americano, da massa americana. Na época de Fungêncio Batista, que foi covardemente derrubado por um golpe de Fidel Castro e Che Guevara. Um golpe não, uma revolução. Uma revolução. A mãe de todas as revoluções. A neta de todas as revoluções. Porque a mãe é a Rússia. Porque em Cuba, além de tudo, a gente deu liberdades. Liberdades dentro com responsabilidade, evidentemente. Inclusive, na época, a boina era diferente. Vou pôr uma boina melhor aqui para os nossos telespectadores. Esse culto à personalidade.